Hoje o nosso quadro Paróquias pelo Brasil fez sua parada aqui na cidade de Santa Branca, conhecida como a Cidade Presépio. Hoje eu quero apresentar para você um pouquinho da história de Santa Albina, popularmente conhecida aqui no Brasil como Santa Branca. E também a gente veio visitar a paróquia dedicada a ela aqui no Brasil, a única dedicada a Santa Branca. Então vamos lá comigo para a gente conhecer um pouquinho dessa história de tradição, fé e também as pastorais que aqui realizam suas atividades. E para contar um pouquinho para a gente sobre a história de Santa Branca e também da paróquia, das pastorais que aqui realizam suas atividades, eu estou aqui com o Padre Alex. Padre Alex, uma alegria receber o senhor aqui no nosso quadro Paróquias pelo Brasil. Olá Michelle, todas as minhas parecidas, satisfação também acolhê-los nesse momento de partida, diálogo e também conhecendo um pouco da nossa paróquia e também da nossa padrinha Santa Branca. Padre, para a gente começar, quem foi Santa Branca? Uma grande serra do senhor que entregou a sua vida a partir do martírio, diante daquilo que foi a realidade, vida pela igreja, na sua cidade, juntamente à Itália, que fez toda uma entrega, uma devoção, de oração, uma jovem que se entregou por amor ao senhor a partir do seu testemunho de vida. Por isso nós temos ela como padroeira, nossa paróquia e também de nossa cidade, Santa Branca, a cidade presépia. E Santa Branca é a primeira cidade, né? A devoção à Santa Albina, né? Que originalmente teve esse nome e depois traduzido para o Brasil ficou Santa Branca, isso mesmo? Isso. É um momento de fé, de oração, juntamente à devoção à Santa Branca, por ser uma cidade, né? Outrora a gente sabia como que era, agora estando aqui, a gente conhece de fato a vivência, o testemunho, a oração, de modo especial a entrega de Santa Branca. Ter uma cidade, ter uma padroeira contida da cidade e a cidade contida da padroeira, é um momento, assim, único, de modo especial, também, em nossa diocese, porque dá oportunidade às pessoas pararem, rezarem, conhecerem um pouco mais essa vivência, essa espiritualidade da nossa padroeira Santa Branca, é uma graça muito grande. E falando da padroeira, agora a gente vai falar um pouquinho da paróquia, né? Quando que foi fundada aqui a paróquia de Santa Branca? A paróquia de Santa Branca, né? Nós temos a fundação em 1832, estamos preparando já, né? 200 anos do ano de 2032, esse ano nós temos a oportunidade de estar celebrando aí, né, 191 anos, e aí em 2032, celebrar 200 anos da fundação da paróquia Santa Branca. É uma satisfação muito grande, por quê? É uma paróquia que vive da sua espiritualidade, da sua oração, e a partir daí, a fé do povo, né? 200 anos ao celebrar em 2032, estou na preparação aí, nesses próximos 10 anos que se aproximam, começamos o ano passado, em 22, e agora em 23, com esse aumento de fé e oração, preparando 200 anos da paróquia Santa Branca, a partir da fé e a devoção. Santa Branca tem um cariz muito grande, que é a fé do povo. Aqui tem um povo que reza e reza bem. É uma característica bem forte, né, das nossas paróquias, a fé do povo. E esse mesmo povo, né, que aqui coloca a sua devoção, a sua fé, também faz parte das pastorais. E aqui na paróquia, como que funciona? Nós temos as pastorais, os movimentos, as comunidades, né? Tanto evangelizadoras, que são da cidade, e as comunidades rurais. Temos 7 comunidades na cidade, 14 na comunidade rural, né? Santa Branca também amplia uma parte muito grande pela zona rural, daqui do nosso município. Então a gente tem 7 comunidades na cidade, 14 comunidades rurais, que também fazem parte do nosso dia a dia. Pastorais, movimentos, comunidades evangelizadoras e comunidades rurais. E a comunidade participa bastante aqui, Padre, com quem? Ah, uma festa, sempre, sempre. Festa, oração, participação, a devoção do povo, né? A gente vê isso a partir do testemunho das pessoas e a partir do seu entregue. Quando você fala, vai ter a festa, o povo já vem correndo, participando. Vai ter a Semana Santa, nossa, para a cidade, né? Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa, o povo vem, participa. A festa em Pentecostes é uma solenidade. Tudo isso em comunhão com a festa da Padreira. Semana Santa, Festa de Pentecostes, Semana da Família, né? Semana Catequética, Semana da Juventude. Então tem uma expressão muito grande aí com a nossa paróquia de modo especial, fazendo a catrocidade e a fé do povo de Cidadarquense. O senhor comentou de festa. Quando que acontece a festa da Padroeira aqui? Ah, 26 de setembro. A gente tem aí quase que, a gente usa a expressão, vamos parar a cidade, né? Para fazer a festa. Então é o momento da novena, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. A novena, desde o dia 17 de setembro até o dia 26 de setembro, Santa Branca para para celebrar a festa Padreira da nossa cidade e também da nossa comunidade aqui em Pentecostes. E eu estou vendo também ali atrás, né, padre? A gente até comentou, tem a relíquia de Santa Branca, que veio especialmente aqui para a paróquia. Quando que ela veio? Desde o dia 8 de setembro de 2019, nós temos a grátis satisfação de ter relíquia, que veio diretamente da cidade da Itália, está conosco aqui e faz com que o povo reze, né? Durante a novena em Santa Branca, como já vem disse, em setembro, a gente também faz a exposição da relíquia para o povo rezar junto à relíquia Santa Branca, que é um momento de fé e de oração junto ao povo Santa Branca. Legenda Adriana Zanotto